Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e esse é o nosso curso de VHDL. Estamos no módulo de Lógica Digital e hoje vamos falar sobre as tabelas da verdade. Então, nas nossas últimas aulas, nós trabalhamos a questão das expressões lógicas usando como exemplo a comparação de sinais. Na nossa última aula, inclusive, fizemos o projeto em VHDL de um comparador de igualdade e hoje vamos começar a trabalhar algumas considerações sobre as tabelas da verdade usando como exemplo um comparador de magnitude. Então, este circuito, basicamente, ele é composto por dois barramentos de entrada eu tenho aqui um barramento A e um barramento B e eu vou ter três sinais aqui de saída, sinais aqui de um único bit o S menor, o S igual e o S maior que vai dizer para mim detalhes a respeito da comparação de magnitude desses sinais de entrada A e B. Quais que são as premissas para se projetar um comparador de magnitude? Então, primeiramente, eu preciso definir aí os meus barramentos de entrada já estão definidos A e B e fazer aí algumas perguntas básicas. A primeira delas é o meu sinal A, ele é menor que o sinal B se isso for verdade, se essa condição for verdadeira eu vou sinalizar em uma das minhas saídas um nível lógico alto ok? Então, no caso, no S menor aqui eu vou sinalizar com nível lógico alto e nas demais saídas com nível lógico baixo A segunda pergunta que devemos fazer é se os meus sinais, eles são iguais A é igual a B? se isso for verdadeiro, sinalizo novamente com nível lógico alto ok? na minha saída S igual e nas demais saídas sinalizo com nível lógico baixo e a terceira pergunta que fecha o projeto as premissas para o projeto de um comparador de magnitude é se o sinal A é igual, é maior que o sinal B e aí eu faço a sinalização também com nível lógico alto na minha saída no caso aqui no S maior e nas demais eu sinalizo com nível lógico baixo com zero ok? então, partindo desse pressuposto partindo dessas premissas eu consigo traduzir o problema de comparação de magnitude numa tabela verdade ok? que é exatamente o tema da nossa aula de hoje então, eu vou ter comparações de entrada entre o barramento A e o barramento B e eu vou ter o que? combinações aí de saída e aí eu consigo listar todas as combinações de entrada e verificar o que eu tenho de combinações na minha saída e compor o que a gente chama de tabela da verdade para essa análise inicial eu vou considerar que os meus barramentos A e B são barramentos simples são barramentos de um único bit e isso vai me conduzir o que? a essa tabela verdade então eu tenho aqui entrada A e B um único bit e saída eu tenho o S menor o S igual e o S maior três bits de saída então vamos analisar as possibilidades se eu tenho duas o que? duas variáveis de entrada eu vou ter quatro combinações ou quatro possibilidades ok? então, na primeira possibilidade A igual a zero B igual a zero sinais iguais então eu vou sinalizar com nível lógico alto aqui no S igual e nos demais bits de saída com o que? com zero na segunda possibilidade A igual a zero B igual a 1 ou seja, A é menor que B então eu sinalizo com 1 no S menor e sinalizo com o que? com zero no S igual e no S maior terceira possibilidade A igual a 1 B igual a zero eu tenho A maior do que B então eu vou sinalizar com nível lógico alto o S maior e os outros bits de saída eu sinalizo com nível lógico baixo com zero e na nossa última possibilidade finalmente eu tenho A igual a 1 B igual a 1 os sinais eles são iguais então novamente eu sinalizo aqui com o S igual com 1 com nível lógico alto e os demais bits de saída com nível que? com nível lógico baixo ok? então olha só todo problema combinacional ele pode ser traduzido numa tabela verdade e esse problema simples aqui com dois barramentos de entrada de um único bit e a comparação desses dois bits aí de entrada nos conduz aí a um comparador de magnitude veja a leitura dessa tabela é uma leitura simples por quê? porque nós temos um único nível lógico alto aqui no S menor nós temos um único nível lógico alto aqui no S maior e dois níveis lógicos altos aqui no S igual então a leitura dessa tabela é muito simples e nos conduzirá a expressões lógicas bem simples também com baixa complexidade quais são essas expressões? então basicamente aqui eu vou ter um min termo para o S menor vou ter um min termo aqui para o S maior e olha só que interessante para o S igual eu vou ter aqui uma porta coincidência só de olhar aqui a configuração de saída dessa tabela verdade isso aqui é uma porta coincidência ou seja estou usando aqui uma lógica invertida a lógica que eu usei nas duas últimas aulas aonde sinais iguais era nível lógico baixo e sinais diferentes era nível lógico alto ou seja eu implementei nas duas últimas aulas a comparação de igualdade de sinais com a porta short e aqui eu estou fazendo a lógica invertida e vai aparecer uma porta uma porta X menor ou seja a porta coincidência então a leitura disso aqui dá muito o quê? dá de forma muito tranquila dessas três o quê? essas três expressões ok? então ó essa coluna aqui ó o S menor ela é dominada ela é governada por essa expressão lógica S menor é igual a A barrado em de B a segunda coluna aqui da minha tabela verdade é governada por essa o quê? por essa expressão lógica na realidade a terceira coluna aqui da minha tabela verdade é governada por essa expressão lógica o S maior que é igual a A end B barrado e a coluna aqui do meio ela é governada que o S igual é governada pela porta coincidência A coincidência B ok? então nós temos o quê? nós temos uma tabela simples e expressões lógicas que governam né essa tabela verdade aí simples também de baixa complexidade ok? por que que é interessante a gente estudar a tabela verdade com a comparação de magnitude porque conforme eu vou aumentando o número de bits dos meus barramentos de entrada ou seja conforme eu vou aumentando o número de bits do barramento A e do barramento B a minha tabela verdade ela vai o quê? ela vai crescendo e a complexidade das minhas expressões lógicas elas crescem o quê? na mesma magnitude tá certo? então basicamente é isso que eu vou fazer agora eu vou aumentar o número de bits tá? do barramento A e do barramento B e aí vamos ver o que vai acontecer com a tabela verdade e com as expressões o quê? com as expressões lógicas ok? então a proposta é a seguinte o meu número A agora ele terá dois bits e o meu número B terá dois bits também e aí basicamente eu tenho que fazer aquelas três perguntas se o meu número A é menor que o B se o A ele é igual ao B ou se o A ele é o quê? ele é maior que o B mas veja agora veja que eu tenho o quê? eu tenho A1 A0 B1 e B0 eu tenho na realidade agora quatro bits de entrada e isso que eu quero que vocês percebam quando eu tinha dois barramentos de um único bit eu tinha o quê? eu tinha simplesmente duas variáveis ou dois bits de entrada agora que eu aumentei o número de bits aí das minhas entradas eu passei de um bit para dois bits cada uma das minhas entradas eu tenho agora quatro bits de entrada e quatro bits me leva a o quê? me leva a 16 combinações ou seja o meu problema anterior com dois bits de entrada tinha quatro combinações quatro possibilidades esse problema agora com dois bits de entrada para cada barramento me leva a quatro bits de entrada ou seja 16 combinações 16 possibilidades ok? então eu já tenho uma tabela o quê? um pouquinho diferenciada ou seja aumentou a complexidade do meu problema tá certo? então trabalhar a tabela verdade é muito tranquilo porque você lista as variáveis de entrada lista as variáveis de saída lista todas as possibilidades de entrada processa os sinais e chega aí nas suas saídas ok? há elementos de hardware que precisa o quê? que precisam ter uma ordem de significância de cada bit tanto na entrada como na saída outros não precisam ter essa significância mas o fato é que nesse problema aqui em específico tá? eu mudei o número o quê? o número de bits aí da minha comparação de magnitude vocês viram que a minha tabela verdade ela mudou o quê? mudou totalmente ok? então agora como que eu criei essa tabela verdade? quando eu tô fazendo comparação de magnitude maior menor igual eu preciso o quê? eu preciso me atentar a precedência ou a significância de cada o quê? de cada um dos bits que estão sendo comparados por quê? porque se o meu bit A1 e o meu bit B1 eles forem iguais eu não consigo determinar o quê? um resultado eu preciso olhar em bits menos significativos como no caso aqui é o A0 e o B0 ok? agora se o meu bit mais significativo do barramento A e o meu bit mais significativo do barramento B eles são diferentes eu já consigo saber qual sinal é maior ou qual sinal é menor eu já consigo ter essa ou esse resultado agora quando eles são iguais eu o quê? eu preciso passar a prioridade para o bit menos significativo para o próximo bit menos significativo para verificar o quê? novamente a magnitude o quê? a magnitude do meu sinal então eu organizei essa tabela verdade da seguinte forma eu coloquei aqui primeiro os bits mais significativos o A1 e o B1 e depois os bits menos significativos o A0 e o B0 veja se eu tivesse aqui um A2 e um B2 essa tabela ela teria mais duas colunas na entrada e eu sairia do quê? de 16 possibilidades para 64 possibilidades por isso que é interessante estudar tabela verdade usando comparação de magnitude porque a cada número de bits que eu tenho nos meus barramentos de entrada a tabela ela vai mudando e ela vai mudando de complexidade também ok? nessa tabela eu também já fiz algo interessante aqui que é o seguinte eu já o quê? eu já destaquei aqui em vermelho quando eu tenho o quê? quando eu tenho o A diferente do B e em verde também quando eu tenho o A diferente do B em vermelho a gente consegue ver de forma muito clara que o A1 ele é zero e que o B1 ele é 1 ou seja eu não preciso olhar o bit menos significativo para saber o resultado eu já sei que o A ele é menor que o B então se eu já sei isso eu já faço essa sinalização aí sem olhar o bit A0 e o bit B0 a mesma coisa acontece com esse destaque em verde essas possibilidades destacadas em verde eu já sei aqui que o A ele é igual a 1 o A1 é igual a 1 e o B1 é igual a 0 ou seja o A ele é maior do que o B e não preciso olhar nos bits menos significativos então já faço essa sinalização aí de maneira automática de maneira imediata ok agora nós precisamos olhar as outras possibilidades então olha aqui A igual a 0 A1 igual a 0 e B1 igual a 0 A1 igual a 1 e B1 igual a 1 ou seja os sinais eles são iguais então quando os sinais são iguais olhando o bit mais significativo eu não tenho resultado eu não tenho uma definição da minha saída então eu passo a prioridade para os bits menos significativos no caso aqui eu só tenho mais um bit que no caso é o A0 e B0 então eu preciso olhar agora para o A0 e para o B0 para definir quem que é maior ou quem que é menor ou se eles são o que são sinais iguais ok então no primeiro caso aqui vamos olhar primeiro quando os meus sinais A0 e B0 são o que diferentes então 0,1 e 1,0 eu tenho o que o A igual a 0 e o B igual a 0 diferentes nessas possibilidades o que vai acontecer quando o A0 é 0 e quando o B0 é 1 ou seja eu já sei que o A ele vai ser menor que o B então se o A é menor que o B eu sinalizo aqui no S menor igual a 1 agora quando o A0 e B0 é 1,0 eu já sei que o A é maior do que o B e aí eu vou sinalizar aqui no S o que no S maior ok e aí basicamente eu vou ter essa configuração de saída agora nas outras duas possibilidades eu já sei também porque 0,0 1,1 ou seja eu tenho que o meu sinal A é igual ao meu sinal B então eu faço a sinalização no bit aqui do meio no bit intermediário aqui o S igual igual a 1 aqui igual a 1 aqui também quando os sinais eles são iguais análise análoga eu faço aqui embaixo então 0,1 dá 1,0 na saída 1,0 dá 0,0 1 na minha saída ok então aqui demonstra que o meu sinal A é menor que o sinal B e aqui demonstra que o meu sinal A é maior que o sinal B e nas outras duas possibilidades os sinais são iguais então eu sinalizo isso na coluna do meio eu faço a sinalização de nível lógico alto na coluna do meio ok então essa é a minha tabela verdade é uma tabela verdade de 16 possibilidades e que só se apresentou dessa forma porque eu fiz o que? eu aumentei um único bit nos barramentos de entrada em relação ao problema anterior que eu analisei a comparação de magnitude com um único bit cada um dos barramentos de entrada tá quando eu fiz esse aumento de um único bit em cada um dos barramentos mudou para uma tabela verdade aí de 4 variáveis de entrada 3 variáveis de saída e 16 possibilidades tá fazendo a leitura dessa o que? dessa tabela verdade a gente vai perceber o que que é complexidade então ó o s menor e o s maior eles vão ser agora o que? olha só a1 barrado end b1 ou a0 barrado end b0 end aí eu vou ter uma or entre o que? o a1 barrado e o b1 ok? ou seja a complexidade da minha expressão lógica ela aumentou consideravelmente tá e a mesma coisa aconteceu o que aconteceu aqui com o s o que? com o s maior tá bom? e em relação ao s igual aumentou a complexidade tá então eu tenho aí o s menor e o s maior e o s o que? o s igual tá também aumentou a complexidade antes eu tinha uma única né porta o que? porta coincidência agora eu tenho duas portas coincidências e olha só que coisa interessante conforme eu vá aumentando o número de bits aqui dos meus barramentos de entrada vai aparecendo a cada bit que eu aumento aparece mais uma porta coincidência e isso vai o que? vai aumentando de forma indefinida né a partir do momento que indefinidamente eu vou aumentando o número de bits na minha entrada tá então com isso a gente pode ver o que? que conforme eu vou aumentando o número de bits aí da minha entrada nesse problema de comparação de magnitude eu vou gerando tabelas da verdade diferentes e aí eu vou aumentando a complexidade das minhas o que? das minhas expressões lógicas também ok? ou seja esse também é um problema ótimo excelente pra gente fazer descrição de hardware com ele com uma linguagem de descrição de hardware como é o VHDL ok? então o que que nós vamos mobilizar pra fazer essa comparação tá? então eu vou pegar aqui novamente eu vou usar o em-wells novamente tá? já é a segunda aula que eu tô usando essa instrução concorrente ou seja tudo é processado de forma concorrente aqui ok? e como que funciona essa instrução eu tenho uma atribuição tá? que ela vai ser vai ser operacionalizada quando essa condição for verdadeira senão eu passo pra avaliação de uma próxima condição ou de uma próxima e de quantas eu quiser ok? então quando eu encontrar aqui uma condição verdadeira eu tenho que a atribuição sendo operacionalizada tá? pra aquela condição em específico tá? como eu falei na nossa última aula essas condições elas são avaliadas de maneira paralela de maneira concorrente tá? e não de forma sequencial como vocês estão acostumados na maioria das linguagens de programação ok? então esse é um recurso que nós vamos mobilizar novamente e vocês vão ver que vai ter aí uma diferença em relação ao nosso exemplo anterior com o comparador de igualdade tá? aí novamente os comparadores aí de os operadores de comparação e vamos usar aí novamente bit vector tá? já que eu vou ter dois barramentos de dois bits na minha entrada e vou ter um barramento de três bits aí na minha saída bom? então vamos pra nossa descrição de hardware eu já deixei aqui previamente editado a nossa entidade que se chama magnitude e a nossa arquitetura que é onde eu vou demonstrar o comportamento da nossa entidade de hardware chamado magnitude bom? então na minha entidade o que eu vou precisar? vou precisar definir aqui quais são as minhas portas de entrada e as minhas portas de saída tá? então vou definir aqui com o port vou ter aqui A e B como portas de entrada sinalizei aqui como IN e vou usar aqui o tipo bit vector tá? com dois o que? com dois bits um down to zero então tenho dois bits aí pra cada um dos meus barramentos de entrada e a minha saída sinalizei aqui como ALT e vai ser do tipo também bit vector e agora com três bits de saída tá? de dois até zero então eu tenho três bits de saída o dois, o um e o zero ok? então basicamente essa é a minha entidade tá? com duas portas de entrada dois o que? dois barramentos de entrada e um barramento de saída ok? como que será o comportamento disso? eu falei que eu ia usar o EN o ELSE então é isso que eu vou fazer então olha só eu tenho aqui a minha atribuição a minha saída s recebe um zero zero quando o A for menor que o B senão a minha saída s vai receber zero um zero quando o A for igual ao B senão se não é menor e se não é igual só pode ser maior então ele vai receber zero zero um quando for o B quando for maior então veja aqui já é uma já é uma certa diferença com o exemplo que a gente utilizou na aula de comparação de igualdade porque lá naquela aula de comparação de igualdade a gente tinha uma única o que? uma única comparação aqui não aqui a gente já tem duas comparações e uma terceira comparação o que? implícita aqui com esse o que? com esse valor ok? lá nós tínhamos um único bit de saída agora a gente tem três bits de saída tá? e novamente temos aí um vetor aí de saída barramento de saída aí com vários bits também então essa é a nossa descrição de hardware tá? algo importante de ser salientado aqui aqui essas condições aqui elas serão avaliadas em paralelo tá? então o A menor que o B ele não é avaliado antes do A igual ao B é avaliado ao mesmo que? ao mesmo tempo tá? então todas essas o que? todas essas condições são avaliadas de maneira o que? de maneira paralela por isso que o WEN-WELSE é uma instrução tá? de um grupo de código no VHDL que a gente chama de código concorrente ok? feita a descrição de hardware podemos partir pra quê? pro testbench tá? então no testbench nós vamos fazer o que? a simulação dessa nossa entidade hardware então como a gente sempre faz a gente cria um componente que relaciona a simulação com a entidade hardware então tá aqui magnitude com portas de entrada A e B e porta de saída S tá? então esse componente aqui tem que ser o que? idêntico à entidade hardware tá? eu não posso mudar os tipos e a ordem das minhas portas de forma que de forma alguma como eu tenho um componente com portas de entrada e de saída eu preciso criar sinais que vão trafegar por essas portas de entrada e de saída então vou criar aqui o sinal A e B de 2 bits e o sinal S de 3 o que? de 3 bits ok? então a infraestrutura inicial eu já tenho agora eu vou fazer o que? eu vou fazer o código pra fazer a simulação dessa minha entidade hardware chamada magnitude tá? então a partir desse componente magnitude eu crio uma instância tá? então criei aqui uma instância que eu rotulei como mag tá? e ela é do tipo magnitude e eu fiz o mapeamento aqui das minhas portas o que isso significa que as portas A, B e S vão receber os sinais A, B e S A, B e S tá? então são esses sinais que vão trafegar pelas minhas portas de entrada e de saída do meu componente magnitude ok? então beleza com a instância criada agora eu preciso criar o que? estímulos para os sinais A e B e que o componente magnitude vai processar e gerar a minha saída aqui a minha saída S tá? então como que eu vou fazer isso? vou definir que o meu sinal A inicialmente ele é um zero tá? e aí vou definir aí vários valores para o meu sinal B tá? quais são esses valores? zero zero espera durante 100 nanosegundos zero um espera por mais 100 nanosegundos um zero espera por 100 nanosegundos e um um espera por 100 nanosegundos ok? então basicamente esse esse foi o nosso hardware né? magnitude e esse é o teste Bens tá? adequado para esse para simular o nosso o que? a nossa entidade de hardware chamada magnitude então criamos aqui o teste magnitude o que que faremos vamos com essas duas descrições a descrição de hardware e a descrição do teste Bens vamos fazer demonstrações uma demonstração no VHDL simile e outra demonstração no Quartus Prime ok? então essa foi a nossa aula sobre tabela da verdade o meu objetivo aqui não foi esmiuçar a construção e a leitura da tabela verdade mas só mostrar que a partir de uma tabela e a partir aí de de alguns problemas tá? que que se apresentam né? na construção de uma tabela verdade a gente pode usar uma linguagem de alto nível como o VHDL e traduzir isso ok? traduzir isso essa tabela verdade para essa ok? para alguma instrução dessa linguagem ok? então vocês viram aí que no problema de comparação de magnitude conforme eu vou crescendo o número de bits tá? essa tabela verdade ela vai mudando né? de tamanho ela vai aumentando consideravelmente o tamanho e as expressões lógicas resultantes também vão aumentando de tamanho e de complexidade por isso que foi um ótimo problema para demonstrar a tabela verdade e mostrar como que a gente pode simplificar isso com uma linguagem de alto nível como é o VHDL ok? então essa foi a nossa aula se vocês ficaram com alguma dúvida deixa aí nos comentários ok? se gostaram não esqueçam de deixar também seu like e se vocês quiserem acompanhar nossas próximas aulas não se esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho para receber a notificação a cada vídeo postado então eu agradeço a atenção um forte abraço e até as nossas demonstrações dessa aula sobre tabelas da verdade mas o e o e e e e o socially e e e e o e o o